Bom, ruas e avenidas de Três Lagoas estão ficando cada vez mais iluminadas. Mais de 2 mil luminárias já foram trocadas aqui na cidade. A ação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações devido a baixa potência das lâmpadas. Mas há dois meses a prefeitura vem fazendo a substituição das luminárias atuais por de LED que são mais eficientes. Eu acho que é visual a mudança, a melhoria, Ana. E nos próximos meses eu só posso dizer para os Três Lagoenses que eles vão ter uma cidade diferente, mais iluminada. Quantas já vias foram contempladas com essa nova iluminação? Ana, a gente já deve ter trocado aproximadamente umas 2 mil luminárias. Já contemplamos as principais vias, né? Ranulfo, a própria Urias Ribeiro agora recentemente, Antônio Trajano. Agora estamos mexendo nessa semana na frente da matriz ali. A Lagoa também. A Lagoa Maior, como não falar do nosso maior cartão postal. E agora no início de outubro a gente vai começar a região central aqui, a Rosário Congo, Filinto Miller e outras vias também da cidade vão estar recebendo essa iluminação. Além dos investimentos, a prefeitura abriu outra licitação também para a contratação de empresa interessada em fazer a manutenção do serviço de iluminação pública na cidade, que até então estava sobre a responsabilidade da Electro. Ainda não definimos a empresa, né? Já estamos para abrir o processo licitatório para isso, mas aí em outubro a gente já vai ter isso definido. Sempre foi um anseio nosso também melhorar a iluminação. Sempre ficava nesse jogo de empurra se é Electro, se é município. O município agora está abarcando e a gente em breve vai ter mais essa melhoria para a nossa cidade. A empresa vencedora da licitação deverá implantar ainda um call center, um sistema de gestão operacional, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviços de manutenção da rede de iluminação pública.